Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! Como funciona o RippleNet? RippleNet é sua rede global, que as instituições financeiras podem usar para transferir dinheiro mais rapidamente e a um custo menor do que através dos sistemas tradicionais. Isso é possível graças à única API necessária para se conectar ao RippleNet. A RippleNet também oferece liquidez sob demanda, ODL, eliminando assim a necessidade de pré-financiamento em transações internacionais. Ele atua essencialmente como intermediário entre duas partes transacionais e suaviza liquidez entre diferentes moedas estrangeiras. Por exemplo, um varejista europeu pode não querer receber dólares americanos e vice-versa. A ODL intervém e usa o XRP como uma ponte para facilitar a transação. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece! Muito obrigada!